Malhação Sonhos está entrando em sua reta final e no vídeo de hoje vocês conferem 5 atores da trama que namoram atores. Mas antes, se você está conhecendo o canal agora, já se inscreva e também deixa seu like. Agora sim, bora começar! Rafa Witt tem um relacionamento desde 2019 com Tata Werneck. Tata já fez 4 novelas na Globo, só a última foi Deus Salve o Rei, sendo a Lucrécia. Jennifer Nascimento e Jean Amorim, ambos de Malhação, começaram a se relacionar na trama e em 2019 se casaram. Em 2019, Jennifer esteve em verão 90 e Jean não atuou em mais nenhuma novela. Cadule Bonatti namora desde 2019 Fernanda Marques. Fernanda atualmente está no ar, em um lugar ao sol, vivendo a Cecília. Entre idas e vindas, Paulo da Lagnoli namora Antônia Moraes há mais de um ano. Em 2016, Antônia deu vida a DJ Manu em Rock Story. E o último da nossa lista é Maurício Pitanga, que namora Patrícia França. Em 2016, Patrícia foi a vilã de Malhação para o Dia da Ser Feliz. Em 2021, ela fez Gênesis. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri